O CNN teve acesso às imagens das câmeras de segurança do Palácio do Planalto durante os ataques criminosos do dia 8 de janeiro. As mais de 160 horas de gravação de 22 câmeras mostram a ação dos integrantes do Gabinete de Segurança Institucional, que é o GSI, que é o responsável pela segurança do Palácio. O ministro-chefe do Gabinete, General Gonçalves Dias, também esteve no local na hora dos ataques. Vamos ver na reportagem exclusiva do Leandro Magalhães. Esse que aparece na imagem é o ministro-chefe do GSI, General Marco Edson Gonçalves Dias. Ele está na antessala do Gabinete Presidencial, enquanto há criminosos no local. As imagens de câmeras de segurança a que a CNN teve acesso com exclusividade revelam o tratamento de funcionários do GSI e do próprio ministro Gonçalves Dias como os invasores, após cenas de depredação e ataques ao patrimônio público. Optamos por não identificar os militares do Gabinete de Segurança Institucional. São 22 câmeras e mais de 160 horas de gravação que mostram as decisões tomadas durante o ataque de 8 de janeiro dentro e fora do Palácio do Planalto. Eram 2h55 da tarde. As câmeras de segurança do Palácio do Planalto registram o momento em que carros de apoio da polícia deixam uma das vias que dá acesso à Praça dos Três Poderes. Em seguida, os homens que formavam a barreira de escudos recuam. Às três horas e um minuto, os primeiros criminosos invadem com facilidade o estacionamento do Palácio do Planalto, momento em que seguranças formam um cordão de isolamento, mas a vários metros de distância dos invasores. A porta principal foi fechada dois minutos após a invasão do estacionamento. Homens do Gabinete de Segurança Institucional presenciaram os invasores que seguiram para a área detrás do Palácio. Na entrada principal, esse segurança do GSI deixou posto...